Oi gente, tudo bom? Estamos aqui para mais um vídeo do desafio E como está acontecendo na semana do carnaval Eu quero ensinar vocês a fazer uma baita maquiagem do carnaval Para vocês pularem aí bastante, bem bonitas, bem poderosas Então eu estou com a pele pronta já, fiz a base normal Não, vocês esqueçam de preparar bem essa pele, tá gente? Para a maquiagem durar aí a festa inteira Já preparei, agora eu vou ensinar vocês a fazerem a sombra em umas colagens bem bonitas Vamos lá? Bom gente, como eu estou com a pele pronta já Eu passei o corretivo, passei um pauzinho aqui para selar, já tudo Eu vou usar essa paleta aqui de sombra da Renata Mais Com a Arela Vou usar um pincel bem gordinho e eu vou usar essa sombra aqui, ó, vermelha Tipo um vinho vermelho assim, ó, bem bonito Ela é cintilante, ó, bem bonita Vou pegar um pouquinho, dar uma batidinha no pincel Vou começar marcando aqui o côncavo Só com ela você já vai esfumando, pega bem na ponta do pincel E aí fica mais fácil de esfumar Vou vir com um pincel limpo Vou dar uma esfumadinha aqui E eu gosto quando eu vou fazer essas maquiagens de carnaval Eu gosto de dar uma puxada assim para o lado Que fica bem fecha assim, bem diferente, né? Bem... Eu adoro essa época do ano Porque aí a gente pode usar um pouco mais as maquiagens, né? Diferente do dia a dia que a gente tem que se comportar um pouco mais Não dá para exagerar tanto E aqui, ó, vocês vão esfumando Aqui é um pincel limpo Não tem produto Pode ir trazendo para cá Conseguem ver? Aí com o pantonete limpinho Eu vou vir tirando o excesso para deixar isso bem marcado Podem pegar um pouquinho de demaquilante Ó, vai ficar bem marcadão, tá, gente? E vou fazer isso no outro lado Deixa eu dar um jeitinho nessa sobrancelha, né? Gente, eu gosto só de dar uma preenchida bem de leve Eu não fico também muito do meu desenho natural Porque também fica muito artificial, né? Bom, gente, ó Deixei bem marcadinho E agora a gente vai ver com o brilho Eu vou usar um fixador de sombra da Rikoshi Assim, ó, tá vendo? Aí é muito brilho, hein? Com o brilho E agora, gente? Tá todo mundo usando muito brilho Muito acessório, né? Muito brilhinho A gente vai usar umas pedrinhas Vou usar essas daqui, ó E eu vou colar com cola de cílios Aí você pode usar bem a criatividade Pintar em várias formas que você pode colar Isso aqui é muito bacana E aí, gente, eu vou passar um batonzinho aqui Só pra dar uma cor pra fazer o fundo Porque eu vou passar glitter É basicamente uma maquiagem monocromática, né, gente? Só escolhi intensidade diferente Vou pegar de novo o fixador de sombra Pode ser até um liquid balm Agora eu vou finalizar os olhos Colocando os cílios E eu já volto pra botar pra vocês Pronto, gente Olha só o resultado da maquiagem Pra quem gosta de bastante brilho Assim como eu Eu adoro um glitter Adoro um brilho Adoro dar uma Purpurinada E aí eu fiz como se fosse um iluminador E aí eu emendei como se fosse uma sardinha, sabe? E aí deixei assim a sombra bem puxadinha Põe aqueles cílios bafônicos E essas pedrarias que tá super na moda, né? Tá todo mundo colocando E aí eu lembrei De uma aula que eu tive uma vez bem longa Tipo Há muitos anos atrás Quando eu fiz o meu primeiro curso de maquiagem Como maquiagem profissional A gente teve um porção fashion Aí eu lembro que eu fiz uma boca Cheia de glitter Na minha modelo Nossa, ficou linda E eu falei Vou fazer com vermelho, né? Eu fiz com prata Numa aula lá Vou fazer com vermelho pra ver como fica E ó Espero que vocês tenham gostado Quero ver vocês arrasando nesse carnaval Quem me segue lá no Instagram Já conhece a hashtag lindapra mim Então marquem essas fotos lá Põe a hashtag lindapra mim E vão causar nesse carnaval Pular muito Dançar muito Beijar muito Quer dizer Então um super beijo E até o próximo vídeo Até amanhã, né, gente? Que é esse vídeo todos os dias Aqui durante 30 dias Tá bom? Um beijo, dá seu like E põe aqui, ó Nos comentários Se você gostou Se você não gostou Dá um parâmetro aí pra mim Tá bom, gente? Um super beijo E até a próxima E até a próxima